Este ensaio detecta as maiores falhas das substações. A termografia em substações tem como definição a detecção da energia térmica emitida pela superfície dos equipamentos elétricos através de ondas eletromagnéticas em infravermelho, utilizando um termovisor para pegar essas ondas em infravermelho e passar para o espectro à luz visível, conseguindo identificar pontos quentes oriundas de curto-circuito, sobrecargas, entre outras falhas no sistema elétrico. A NR10 dispõe as zonas de segurança que todos os operadores devem respeitar, como a primeira zona sendo a parte energizada, onde estão situados os equipamentos energizados, as zonas de risco, onde apenas os operários com devido equipamento, orientação e treinamento podem circular, e as zonas de controle, onde apenas as pessoas autorizadas podem circular. As zonas livres estão na camada superior à zona de controle, na onde qualquer pessoa pode circular. Já em substações abrigadas, tem como definição a parte de zona livre, o pé direito da substação, a parte energizada, como a parte onde os equipamentos estão situados. e aí onde o pé Mistress você recebeu �